Que sorte, acabamos de criar o mundo e já tem uma vila. Vamos lá pegar os recursos, vamos? Não dá pra passar. Sim. Qual é a nota pra essa minha atuação? Seram no Serenho essa questão? Falei certo? Estamos aqui no Minecraft, mas pra qualquer chunk que a gente queira ir, tem uma barreira de vidro. Então, a gente tem que comprar ela. Essa daqui tá pedindo duas terras. Uma. Duas. Tcharam! Liberamos a primeira chunk. Nossa, que cerimônia, né? Maior música, barulheira. Sendo que, assim, tem o mundo inteiro ainda pra liberar. O meu plano é conseguir zerar o Minecraft jogando desse jeito aqui. E logo bem ali, ó, como vocês podem ver, já tem um portal abandonado. Eu quero ir lá. Eu quero ir lá. Se eu for zerar o jogo, a gente vai ter que passar pelo Nether. Então, toma. Uh! Ter itens vai ser bom, só que eu, peraí, precisava de uma picareta, né? Será que eu consigo madeira em algum lugar aqui? Ó, eu consigo madeira nessa chunk aqui, mas eu preciso ter uma margarida. Essa daqui? Ou não? É. Temos uma madeira, então. Tamo rico. Mano, porque eles querem frango assado nessa? Como eu vou arrumar isso? Mas, peraí, uma madeira não dá pra fazer uma picareta. Eu vou fazer a bancada só. Ah, mas tem outra aqui, ó. Ah, tudo se resolveu. E eu achando que não ia dar certo as coisas, imagina. Tá bom. Agora pega a nossa bancada aqui, faz o graveto pra fazer a picareta e... Não vai faltar. Como que eu vou fazer essa picareta manca aqui, faltando alguma coisa? Bom, às vezes dá pra liberar ali. Vamos ver. Tá, porque não foi? Fica uma tocha? 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 Tá bom. Por sinal, tem conquistas aqui. Abrir uma chunk usando uma pedra, usando carvão, baiacu, ir pro Nether, The End. Como que eu vou matar o Ender Dragon se eu vou estar preso nas chunks? Bom, a parte boa é que eu vou poder comprar essa chunk aqui do lado e a gente vai poder entrar na vila. E assim, pra você que tá achando que uma simples terra é barato, não é não. Pra quem não sabe, essa daqui é a minha carteira. Parece aquelas carteiras de 3CA que você compra na feira. Eu acho que é a minha primeira carteira e única que eu tive na minha vida. Entendeu? E abrindo a minha carteira aqui, dando uma analisada aqui na bufunfa, na riqueza, 2 reais. Então os documentos e eu tenho mais outros 2 reais aqui. Eu tenho a nota véia e a nota nova. E você pode estar pensando assim, nossa, Lajota, você tem 4 conto. Pra quem só tem que comprar uma terrazinha aqui pra abrir um bioma não é nada, né? Mas não. Pesquisando na internet, eu descobri que 5kg de terra é 11 reais. Eu tenho 4 reais. Mano, e cada bloco do Minecraft é 1 metro, correto? 5kg não preenche 1 metro, não, gente. Não preenche. Pô, peraí que tem um baú aqui. Uh, comida. Bom, de qualquer forma, agora dá pra fazer a nossa tão sonhada picareta. E eu vou logo esbanjar e fazer uma de pedra. Ah, se eu vou. Ah, se eu vou. Uh, olha o nível da riqueza do cara. Vamos explorar agora aquele portal do Nether, ver o que tem nele. Mano, com sorte a gente já acha um full diamante aqui, né? Imagina. Não dá, né? Não dá, não dá. Cadê o baú? Nossa, o baú tá na beira da Chunk. Obsidiana. Pá. Mais ferro. Eu vou pegar tudo. Deixa eu quebrar aqui. E vamos ver como que tá a situação das coisas. Ó, se colocar as obsidianas aqui e aqui assim, olha. Eu só tenho que pegar essa e mais uma pra montar o portal. Não tá ruim, não. Então pra montar o nosso portal do Nether, a gente poder avançar pra zerar o jogo, precisar de duas lavas ou duas obsidianas. Bom, bom, bom. Queria liberar o resto da vila também. Opa, tudo certo? Ah, pode dormir aí. Ih, eu tenho que dormir, né? Deixa eu dormir aqui. Eu consigo dormir aqui, já que a minha cama tá em metade da Chunk? Ó, ó, ó. A cama tá em metade da Chunk que eu tenho. Eu tô dormindo e sendo expulso. Agora eu consigo. Agora eu consigo dormir. Tá bom. A próxima Chunk precisa de um... Esse aqui é de orito? De orito. Tá, como eu vou conseguir um de orito? Boa, liberamos a nossa oitava Chunk. E nenhum de orito. Agora a gente tem trigo pra ter o que comer. Boa. Tamo evoluindo, tamo evoluindo aos poucos. Vamos pegar todo esse trigo aqui pra fazer bastante pão. Ó, lembrando que o canal do Olá Jota aqui é dois vídeos todo dia. E já comenta deixando um bom dia aí pra mostrar que você é de casa. Tá bom, bloquinho de trigo. Vem pra cá que eu tô com fome, literalmente. E agora eu jogo uma terra aqui. Boa. Pra cá uma flor rosa, não vamos ter. Duas terras. Liberamos um sino. Não sei pra quê. Liberamos o Hotel dos Aldeões. Quer dizer, metade do Hotel dos Aldeões. É muita loucura derrotar esse golem pra pegar ferro. Eu vou derrotar ele. Peraí, deixa eu desviar daqui porque eu não tenho de orito, né? Calma aí que eu vou ter que desviar dessa parte. A parte boa é que depois de um tempo, algumas Chunks, elas regeneram o que elas pedem pra evoluir. Se a gente não tiver o recurso, se for o recurso impossível de conseguir, depois de um tempo dá pra tentar de novo. Vem pra cá, então. Vem pra cá, então. Chega ali, conversa, que aqui não tem medo, não. Aquela JPVP, entendeu? Pode vir. Tome. Mas é assim que se derrota um Guardian. Golem de ferro. Falei errado. O bom é que ele pode dropar de 3 a 5 ferros. E como eu sou sortudo, ele obviamente vai dropar 5. Vamos ver aqui. Não, sério. Ele pode dropar 1 rosa e 5 ferros. Esse é o melhor do mundo. Se preparem pra ver como é que se faz pra ter sorte no Minecraft. Ó, ó. Não é 5, mas é bom. 4 é bom. 4 é bom. Na real, ó. Aí, ó. Agora é 5. Quem vai falar que não era 5? Quem vai falar que não era 5? Tá, eu tô achando que seria uma boa a gente começar, quem sabe, a minerar pra desbloquear as próximas Chunks. Por causa que agora tudo tá começando a pedir uns recursos mais complicados, como carne de porco, que eu não tenho. Ou de orito, que eu também não tenho. Ou flor rosa. Nem nasce isso aqui. Pô, mas tem algumas flores específicas que eu tô percebendo que aparecem bem mais. Vamos pegar delas, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Deixa eu desbloquear. Aqui, ó. Aqui é o quê? Carne também. Nossa. É que aqui, ó. Olha quanta flor tem aqui, ó. Aqui. E aqui. Nossa, seria muito bom conseguir entrar ali. Opa. Opa. Ganhou uma conquista. Uma flecha aqui. Duas terra aqui. Opa, olha a flor diferenciada aqui. Tem um bioma lá do outro canto que usa essa flor aqui pra desbloquear a bioma. E também dá pra bugar ou sempre quebrar o bloquinho da borda aqui, ó. Quer ver, ó? Aí, ó. Só que não deu pra pegar agora. Boa! Ó, ó, ó. Olha como vai a evolução do cara aqui, ó. Aquela jota, né? Liberando Chunks. Ué? Farinha de osso. Deixa eu fazer uns pães aqui que eu ganho mais, vai. Aí o próximo bloco que eles pedem é bloco de trigo. Imagina, o que eu faço daí? Opa, olha só. Granito e diorito. Vai dar pra desbloquear vários locais. Vamos comprar vários aqui já? Porque depois que eu liberar toda a vila, a gente já pode começar a pegar outros recursos pra poder minerar e começar a liberar o nether e tudo mais. Escada de arenito. Específico. Bloco de mel! Tá começando a ficar mais complicado as Chunks. Tanto que tem Chunks que eu nem vou tentar desbloquear. Já vou desistir delas. Mas, acabamos de desbloquear boa parte do mapa. Acho que agora é o momento bom pra gente sair e minerar. Até porque, ó, já achamos carvãozinho. Bonk. Que tecida doida. Aqui é uma terra. Ah, não trouxe terra. Peraí, já que a maioria das vezes é terra, deixa eu subir e pegar um montão de terra antes de descer de novo. Chegou uma hora, pedi cascada e eu também já tenho. Quebrou minha pá. Ah, não. Quebrou minha pá. Tá bom. Como eu não tenho balde, eu não posso ficar me jogando de qualquer altura. Então, deixa eu fazer uma descida segura pra nossa caverninha. Uh, achamos ferro. Boa. Temos dois. Mais um já dá pra fazer uma picareta. Tem cobre aqui, mas acho que eu não vou pegar. Ó, olha como ter liberado várias Chunks antes foi bom. Agora a gente consegue explorar aqui em paz, ó. Aqui é uma Chunk de slime. Vocês tão ouvindo? Tão ouvindo, né? Tá bom, agora já é a hora importante pra gente começar a evoluir. Vamos lançar pra gente aqui, ó. Fornalha. E vamos esquentar os ferros. Com isso, a gente vai poder fazer uma picareta melhor e as coisas vão ficar boas pra gente. Que bloco que é aquele ali? Eu acho que o slime tá aqui pra baixo pelo barulho. Vou dar um bizu aqui nele. A gente tem que tomar cuidado pra não ter uma caverna, porque a nossa picareta tá esquentando lá e eu não quero perder os ferros, né? Até porque foi o maior trabalho pra conseguir eles. Espera a gente ver se tá pronto. A lã do disco de ferro deu bom. Ó, gente, fiz um bard aqui. O resto dos carros eu vou guardar, porque eu não sei quando a gente vai precisar de verdade, né? Então vamos esperar precisar. Tá, eu acho que realmente é pra baixo, por causa que... Ai, quanto... Mano, eu falei o tempo todo pra tomar cuidado pra não cair. Primeira coisa que eu faço é cair. Sorte que os slime é fichinha de derrotar. As coisas que acontecem comigo. Ah, é um balde da água pra abrir essa Chunk. Aí é o que eu não vou fazer isso. Nossa, se eu tivesse uma areia, olha quanto minério. Eu tenho uma areia? Não tenho. Uou! Cabernona insana. Só pegar os ferros aqui. Tô sentindo o cheiro de Firon aqui. O cara vai ficar rico. Ah, não, cara. Tem mais ferro aqui. Eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer uma armadura de ferro. Desculpa, mas eu tentei me controlar. Tentei não gastar o pouco que eu tenho, mas nós vamos ter que gastar. Deixa eu desbloquear isso aqui também. Eu queria pegar os ferros que tá... Ah, pera, deixa eu botar pra esquentar esses. Eu vou pegando esses outros aqui. Caraca, ô! Meu Deus! É uma veia de ferro isso aqui? Tem muito ferro, não é possível. Mano, isso acontece porque eu falei bom dia no começo do vídeo, mano. Tô educado. Aqui, ó, 21, 22, mais 7 dá 22, sobe 2, 24, sobe 5, 29, desce 1, sobe 1, 20, 29. Temos uma armadura completa. Eu acho que precisa contar sério. Ó, carça, bota. O capacete eu vou manter o de ouro porque ele tá bom. Mas o pentrol eu vou jogar fora, tá? Sai daqui, parça. Será que eu não vou arrepender disso no futuro? Bom, já que ele é uma terrinha, né? Calma aí. Pior que eu vou ter que ver uma maneira de descer por aqui também, ó. Porque ainda não tem muita coisa, não. Tem algum diamante aqui? Deixa eu ver se eu acho algum diamante que eu tenho nas coisas. Pior que eu não tô vendo nenhum diamante, mas já podia nascer diamante aqui, né? Ó, tá vendo uma lava. Bom, o pentoral de ferro tá feito. E agora estamos de armadura completa. Vou aproveitar pra fazer um machado. Depois a gente desce daí. Tá bom, agora que estamos equipados, vamos seguir o nosso rumo. Vamos tentar achar diamante. Pra gente acender aquele portal do Nether que a gente encontrou lá no começo. Olha, olha o tanto. Mas é assim, se eu quero zerar o Minecraft aqui, mas eu vou ter que trabalhar. Porque eu não posso ir explorando o mundo pra, tipo, achar um barco naufragado com diamante, sabe? Eu tenho que ralar. Vou fazer uma escadinha aqui, ó. Porque como eu não tenho água, eu não tenho muita opção de como descer. Mas dessa vez eu vou cavar antes de ficar na escada, pra eu não cair no buraco mais uma vez, né? Tá bom, vamos analisar a situação. Tem zumbi pra cá. Me atacando. Lava. Primeiro eu vou eliminar essa zumbi zanada aqui, né? Aí é uma bando de paia. Seus paia. Deixa eu ver pra cá o que eu tenho de interessante. Por acaso teria um diamante aqui, senhor? Preciso de fazer escudo. Droppou o arco. Qual é a chance? Na real, esses quenetes acabam de proporcionar uma coisa boa pra gente. Aqui, ó. Farinha de osso. Vem pra cá. Agora, se der problema, no pior dos casos, a gente tem um arco e flecha que eu vou evitar usar. Mas a gente tem. Eu, real, queria achar um diamante aqui. Eu tô começando a ter medo que apareça uma chunk importante que precisa de um diamante pra liberar. Ó, aqui usa uma flecha. Bom, seguindo aqui, tem uma grande descida. Vamos ver se eu acho um diamante ou alguma coisa do tipo. Diamante. Uou, tem alguns creepers assim. Coisa boba. Coisa de um creeper. Liberei a chunk número meio pack. Bom, o que dá pra fazer é usar o bloco de feno pra fazer o MLG. Depois eu vou subindo com o bloco aqui. Ferrou, ferrou. Uou, o que foi isso? Eu queria meu bloquinho de trigo de morta. Ah, tá. Tá, tá. Tá, tá bom. Eu só tava andando aqui pra pegar o diamantinho. E eu vou lá e caio na stronghold. Qual é a chance disso acontecer, gente? Me diga. Eu acho que o datapack é feito pra fazer a gente nascer numa chunk também perto do portal do fim, sabe? Bom, temos aqui a nossa grandiosa picareta de diamante. O engraçado é que mesmo após tudo isso, eu continuo não tendo um mísero balde da água pra entregar pra comprar a chunk. Bom, então vamos aproveitar que a gente bloqueia muita chunk. Eu vou ficar explorando aqui a stronghold, ver se eu acho alguma coisa boa. Se eu achasse mais uma dessa, dava pra fazer uma fonte de água infinita. Aí a gente ia poder liberar aquela chunk da... Ai, mas eu já perdeu o balde, né? Não, mas eu tenho ferro. Pra cá não tem nada. O legal é que eu tenho que explorar por partes, né? Eu tenho que explorar parcelado porque eu não tenho tudo liberado, né? Entregar uma flecha aqui pra liberar essa área. Bom, espero que o portal não esteja aqui por causa que essa área, eles só pedem itens que eu não tenho. Como uma garrafa de mel, duas tulipas brancas, carne de vaca. Deixa eu voltar naquele baú lá e vamos pegar ele. Ah, tá, é aqui. Achei. Ah, vou sentir falta do meu balde. Ah, boa. Tem mais um ali. O que você quer? Areia. Eu não tenho areia. Será que? Não, não dá. Tá? Eu tô com uma ideia. Eu não considero uma estratégia limpa, mas é uma estratégia funcional. Primeiro eu entro aqui. Consegui. Eu abri o baú. Ah, mas só tem coisa paia aqui. Aí não valeu a pena. Tá, achamos a sala do portal. E a gente só precisa de dois olhos. Mano, eu tô achando que esse mapa aqui é modificado pro Datapack, hein? Ué. Ah, boa tarde. Bom, acho que o esquema agora é a gente voltar pra caverna pra ir pro Nether ou voltar pra caverna e tentar achar Endermas. Se bem que ele não vai voltar pra Podblazer, vou ter que ir pro Nether, né? Tá, vamos voltar lá pra superfície. Tá, se eu não me engano, aqui vai ser uma saída, porque foi onde eu caí mais ou menos. Tem dois Endermas. Pera aí, pera aí que eu vou derrotar eles aí agora. Já olhei no olho dos três. Vem! Mas quem tá tomando sozinho, teleportando? Tá, ao menos uma pérola a gente conseguiu. Vamos ver se o outro dropou também? Tem. Tá, eu acho que agora a situação é ver o que mais que essa área proporciona pra gente. Como esse diamante aqui. Será que eu não começo a estar baixando que nem ia dar pra gente tirar o Minecraft? Agora tô começando a achar que vai dar sim. Uh! Outro Enderpeu! Boa! Temos duas Enderpérolas. E eu vou pegar essa água aqui também. Deixa eu só descobrir de onde ela vem. Daqui, tá bom. Opa, e aqui tem lava. Será que a gente vai conseguir finalmente? Tá, aqui é só uma? É só uma. Mas de uma em uma a gente chega lá. Primeiro obsidiana, lá vamos nós. Se eu não me engano, faltava... Faltava duas pra ligar o portão, não era? Vamos pegar quatro só por garantia. Mano, olha quanto diamante tem aqui. Ó, diamante em um pra... Ô, louco, é muito? Nossa, tamo com muita sorte! Essa seed é perfeita. 14 diamantes, 16, 17, 18, 19, 20, 21 diamantes. Aqui, ó, armadurinha de diamante bonita. Por um diamante que eu não faço um machado ainda também. Bom, por um diamante que eu não faço um machado e uma pá, vamos fazer. Aí, ó, machado. Se não me engano, por aqui eu dropei graveto. Vamos pegar o graveto que eu dropei pra economizar. Ah, pior que eu não dropei não, foi coisa da minha cabeça. Opa, mas tem tábua aqui, pelo menos, boa. Pega as tábuas, pazinha de diamante. Sai pra lá você, velha antiga. E agora, o que eu faço é o seguinte, ó. Água aqui e eu vou pegar todas as obsidianas. Não vai faltar nenhuma. Eu vou fazer o portal aqui, não precisa fazer em outro lugar, não. Pera aí, eu também não sei se vai dar pra fazer aqui o portal, né? Mas é que eu me empolguei um pouco, não vou mentir. Bom, eu tô achando que vai eu fazer o portal do Nether aqui embaixo mesmo, porque eu peguei seis obsidianas ali. Na real, dá pra fazer o portal aqui assim já, ó. É bem fácil, ó. Colocar água aqui, quebra aqui. Aí, ó, vamos pro Nether. Ó, como será que é o Nether? Achando que é assim também, né? Ô, tô animado. Eita, é amarelo. Nether hack. Ah, foi, tá bom. Aqui no Nether o mobio de jimba é bem simples. Eu só preciso conseguir vara de blaze. Nossa, não, ironicamente, tem dois blocos de magma que precisava pra cá. Bom, eu tava dando uma olhada nessa seed aqui e aonde tinha a fortaleza do Nether, porque senão a gente ia ficar a vida inteira aqui procurando. Pelo que eu vi, é pra este lado. Primeiro passo é pegar uma fornalha. Deixa eu voltar rapidão. Pronto, vamos pegar uns carvãozinhos aqui como quem não quer nada. Agora a gente volta pro Nether. Ué, gerou mais um portal. Bom, não sei o que, não sei se eu reclamo, se eu só aceito, mas vamos deixar assim. Pega o carvãozinho, coloca aqui. E com isso a gente vai esquentar a Nether hack. E vamos ganhar um tijolo desse. Nether hack, boa. Agora a gente vai ter que ir explorando o Nether e liberando chunks até a gente chegar na área que eu vi na internet que vai ter a nossa fortaleza. A parte boa é que o Nether não tem muita opção de bloco, então acaba se resumindo sempre a quartzo ou algo assim, olha. Tá bom, o próximo é desse mato azul aqui, né? Tá, então vamos pro lado mesmo. Deixa eu pegar aqui madeira do azul. Prontinho. Que é pedra negra, né? Tem isso aqui aqui? Não, mas tem aquele matinho que a gente precisa. Ah, acho que vale a pena, né? E pior que eu tô gostando desses desafios diferentes aqui no Minecraft, vocês estão curtindo também que comentem aí pra trazer mais. Tá, já estamos começando a ficar bem próximo da fortaleza, que ela é logo aqui. Olha, duas pérolas lá do fim pra desbloquear esse bioma. Nunca. Sai! Tome! Tome! Yow! E olha, depois de muito tempo, essas carnes de porco vai ser útil que a gente tem. Pô, já desbloqueamos 47 chunks, cara. E a cada momento que passa, as coisas ficam mais estranhas, porque agora eles pediram uma placa. A armazinha. Ah, a outra placa. Agora ele quer um cogo brilho. Essa árvore aqui gera, né? Gera, tá. Vou pegar um cogo. Opa! Dificuldade, né? Cogo brilho. Foi, boa. Valeu, rec. Prontinho. Chegamos aonde tem a fortaleza. Eu até passei um pouco, mas é por aqui descendo, se eu não me engano. Pelo que eu havia visto, por aqui vai ter um corredor que vai ser a fortaleza. Vamos procurar aqui, vamos ficar ficando. E a qualquer momento a gente vai chegar na fortaleza. Tijolim, tijolim. E agora, aqui já tem a chance de spawnar um blaze. O que seria muito bom. Mas quando a gente não vai spawnar, a gente vai desbloqueando mais áreas. Ah, pra cá não tem muita coisa não. Era um caminho sem saída. Boa. Ah, agora eu tô achando que em vez de eu explorar toda a fortaleza que nem um doido, eu vou ficar esperando ela ser um blaze aqui. Não deve ser tão difícil, né? Vou ficar aqui nessa área que é aberta e uma hora nasce. Esse fogo aqui começou a fazer barulho. Eu achei que era um blaze. Fiquei em choque. Parnô, esparnô. Tá tomando café esse parnô. Calma aí. Ó, o truque do blaze é o seguinte. Você fade. Ele solta três bolas de fogo e depois você acaba com ele. Bota aqui. Ião! Dropou uma vara de blaze. Que dá duas. Ele dropou. Que exatamente quando a gente... Que alegria, gente. Sério. Vamos subir aqui agora. Bota pra casa. A vida é muito boa. Lá, Jota, na lagoa. Essa música não faz sentido. Aí, ó. Nossos dois portais do Nether. Vou voltar no portal inicial porque eu sou... Não sei. Bolsa de corante preto pra abrir aqui. Bom, tá, né? Hoje eu voltei. Acho que eu voltei num lugar diferente. Pronto. Agora, deixa eu colocar você bem aqui só pra não te perder por nada nesse mundo, né? E a gente vai seguir o nosso caminho. A gente volta lá pra Stronghold e só alegria. A parte boa que agora é tudo bem pertinho, ó. Desce aqui. Desce um pouco mais. Volta um pouquinho que eu errei o caminho. Aí, aqui. Boa. Agora, queria saber como que vai ser lá no The End, né? Mas vamos ver. Bom, deixa eu pegar umas Netherrack porque eu não sei se eu vou ter que comprar as chunks do The End também, né? Porque eu espero que a resposta seja não. O fato curioso é que eu não desbloqueei nenhuma chunk usando pedra, nem carvão, nem baiacu. E desando netherita. Então, algumas coisas eu pulei algumas etapas. E eu nem desbloqueei 64 chunks. Não precisa desbloquear chunk no The End? Ué. Ah, é só na área da batalha. Só na área da batalha. Falei errado. Ah, 64 chunks. Aí, ó. Ah, é as chunks das torres. Oh, que da hora. Vai se atirar uma flecha, vai? Eu perco a flecha. Tá, pelo jeito eu vou ser obrigado a conseguir pérola no fim. Que da hora, sério. Eu gostei muito que o criador fez muito bem pensado para você ter que pegar as necessárias. Não tem que desbloquear todo o The End e ficar mó chatice. Bom, agora a gente vem aqui, ó. Com as nossas tuas Ender Pérolas. Tuk, tuk. Mano, que da hora, sério. Aí, ó. Eu tô achando que aquela torre ali não precisa comprar. Eu vou fazer a loucura. Eu vou fazer uma ponte pra ela. Eu vou fazer uma ponte pra ela. Eu vou fazer uma ponte pra ela. Eu tô louco. Eu estou louco. Olha, na beirolinha aqui da chunk. Mano, na beira. Car... Não, não! Opa, não aconteceu nada. Tô chegando aqui como quem não... Ah, não. Mano, minha pequena tá aqui, né? Tem vários itens meus que estão ali dentro. Eu vou ter que pegar 16 pedras do fim pra poder recuperar meus itens. Ai, carma. Mano, mas que situação. E eu nem entendi o porquê não deu pra colocar bloco ali. Bom, de qualquer forma, arrumei tudo. É, então. Falta um bloco pra eu poder atacar. E se eu invadir aqui pra bater, eu vou de arrasto. Pera aí. Eu tenho uma ideia. Funcionou! Cinco Ender Pérolas. É, vai dar trabalho. Uma. Opa, tem mais uma aqui. Duas, três, quatro. Boa, cinco. Ah, na real, acho que não precisa subir, não. Assim, ó. Ah, eu errei a flechinha. Eu só tinha uma. Agora foi. Tá bom. Só falta esta torre aqui. E só falta uma Ender Pérolas pra liberar ela. E vai ser agora que a gente consegue. Quer dizer, vai ser agora. Boa. Que isso? Ah, tá. Ele que tava me atacando. Para! Mano, por que ele passou duas vezes voando em mim? Mano, nunca fiz nada pro dragão. Eu só entrei na dimensão dele. Tô quebrando todas as torres e vou matar ele. O que eu fiz demais? Mano, tive que quebrar a torre na pressa porque ele tá aqui de novo. Tô com um coração agora. Por quê? Seguinte, dragão. Não sei se você conhece o termo vingança. Mas é o que vai acontecer agora. Esse machado aqui vai ser útil. Esse balde. O resto eu nem preciso. Cadê esse dragãozinho meia boca? Vem, irmão. Pode ir. Boa, ele tá descendo. Ele tá descendo. Boa, bora. Agora eu venho pra cá. Agora acabou pra você, dragão. Aquela JPVP. Mano, aquela JPVP. Eu tenho seus índices pra dar um bom dia, mano. Agora tem nada que possa proteger ele. É só acertar e errar. Bom, o dragão tá descendo de novo. Bom, acho que mais uma ou duas já dá pra derrotar ele. Mas quer saber? Eu acho que como agora vai, vamos fazer esse grande estilo. Fiz, você pode descer aqui. Tem uma cama te esperando pra você dormir pra sempre, dragão. Opa, tá descendo, tá descendo. É, meu dragão. Este é um adeus. E ooo! Seramos o Minecraft tendo que comprar chunks. E para mais vídeos como esse, clica nos vídeos que estão aqui na tela. E para mais vídeos que estão aqui na tela.